A carne está muito cara? Então faça essa receita. Salsicha parmegiana na frigideira. E para começar eu estou utilizando aqui 10 salsichas e vou cortar elas ao meio dessa forma. Me conte aí nos comentários quanto que está saindo o quilo de carne aí na sua cidade. Aqui na frigideira eu vou colocar duas colheres de manteiga, pode ser margarina se você tiver. E nós vamos dar uma grelhada na salsicha, dessa forma. Vou virar ela para o outro lado para grelhar também por mais ou menos 1 minuto a 2 minutos, pessoal. E é só retirar a salsicha agora. Essa manteiga que ficou no fundo da panela, não jogue fora, nós vamos utilizar ela. Vou deixar a salsicha reservada. Agora eu vou cortar em pedaços pequenos, 3 tomates. 3 cebolas pequenas ou 2 grandes e é só cortar assim, pessoal, meia lua. Na frigideira a gente vai ligar o fogo e vai aproveitar aquela manteiga que eu falei para vocês. Já adicionei a cebola, vou deixar ela dar uma murchada. E agora eu vou colocar 3 dentes de alho com um pouco de sal. Esse alho eu amassei no pilão. Se você tem costume de amassar alho no pilão também, conte aí para mim nos comentários. Vou adicionar agora o tomate picado. E nós vamos colocar aqui uma colher de orégano. Meia colher de sopa, no caso. Uma colher de chá de cominho. Meia colher de chá de pimenta do reino. Os temperos aqui, gente, eles são a gosto. Prove o sal. Vamos adicionar molho pronto agora. Pode ser a marca que você quiser, um molho de tomate. E uma colher de chá de sal de açúcar para quebrar um pouco o ácido do molho. E agora é só mexer e deixar ferver por mais ou menos uns 3 minutos. Pessoal, olha que delícia. O nosso molho está pronto. Eu vou tirar a metade do molho. Vou deixar só a metade na panela. Vou adicionar a salsicha que a gente grelhou. Você vai cobrir o fundo da panela. Vamos acrescentar a presuntado fatiado. Eu comprei aqui 120 gramas. 150 gramas de mussarela fatiada. Vamos adicionar a salsicha novamente. O restante do molho. Essa receita é muito fácil, gente. Vamos arrumar o molho dentro da frigideira. E vamos finalizar com mais duas fatias de apresuntado, que foi o que sobrou aqui. E agora nós vamos colocar requeijão, pessoal. Isso mesmo, coloca o tanto que você quiser. Se você gostar de muito, você coloca muito. Se você gostar de pouco, coloque pouco, coloque. Que vai fazer toda a diferença. Finalizei com o restante da mussarela. E agora eu estou polvilhando orégano por cima. E é só tampar, ligar o fogo e deixar por mais ou menos 2 minutos. Pessoal, e a nossa salsicha, a parmegiana, está pronta. Olha que delícia de receita, gente. Dá até para fazer num domingo, no dia especial. Isso aqui substitui qualquer quilo de carne. Olha que delícia, gente. O cheiro que está aqui, pessoal, é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Não deixe de passar para os seus amigos, para os seus parentes, para todos os seus conhecidos. Eu tenho certeza que eles vão amar e te agradecer. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Façam na casa de vocês e depois volta e me conte o que você achou. Essa foi mais uma receitinha da Sabor de Casa. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até amanhã. 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 Fiquem com Deus e até amanhã.